A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É só a vergonha de nós Vamo lá, senão, vamo lá Seguração, vamo lá Seguração, vamo lá Seguração, vamo lá Missão, salvador Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Com passão de presente Missão, salvador É morreu o governo É bom lá Vamo lá, senão, vamo lá Vamo lá, vamo lá Serebrado pelas meias Ponte impressionada Com passão de presente E São Salvador, é o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o cantor do Loura do Cicó, é o Mariano do Cicó, é o Aroma do Cicó, é o Mariano do Cicó. E asus de todos os anores, de tantas escritores, a de cabildura consegue levar. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. E o Mariano do Cicó, é o Mariano do Cicó. Vambora, vambora, vambora! É para de amor em paz, Sende a voz do futuro, Mostra a sua terra, Senda a família do valor. É na senja do contrário, É na terra do Senhor. É na terra do Senhor, Imagina até o contrário, Que a vida se exagerou, Que a vida se exagerou, Que a vida se exagerou, Que o amor se exagerou, Que o sérgio virou, Que o sérgio virou, Que o sérgio virou, Que o amor em Brasil, O som é esse caminhão, A resistência possui a proteção, A resistência... Essa é uma diana! Vambora! É meditado, Temas e elas, É impressionada, Vambora, sabores e ser, Que o seu soldador, É marido, É bom, Esse aí! Esse aí! Esse aí! Vambora! 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 Música